Pegada de varejo, pegada de atacado, o menor preço do Brasil pertinho de você. Agora em Patos vai ter economia, e para o Caim vai encantar mais eu. No Mix e Matheus, Mix e Matheus, tudo pro seu negócio e pra sua casa. No Mix e Matheus, Mix e Matheus, é muito preço baixo que nunca se acaba. Vem aí uma grande inauguração em Patos, é dia 10 de novembro. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no centro de Patos, telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente. E ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz, e o CCAA tem o método. CCAA é assim que se fala. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo o que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br. Já ouviu falar do Desenrola Brasil? É a oportunidade de negociar as dívidas com a Energiza com até 75% de desconto à vista e em até 60 vezes. Se você tem até 5 mil em dívidas, recebe até dois salários mínimos ou está no Cade Único, acesse desenrola.gov.br e consulte as ofertas. E se você não se encaixa nesses critérios, negocie com a Energiza em giza.energiza.com.br. Essa é a chance de desenrolar as contas de luz atrasadas. Energiza. Oferecimento. Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá, muito boa noite. Eu sou o Géberton Martins e já está no ar mais uma edição inédita do Farol Político, aqui pela tela da sua TV Sol. Deixa eu aproveitar logo o início do programa para agradecer a você pela sua audiência, seja na TV a cabo, inclusive os nossos canais de TV por assinatura estão aparecendo a partir de agora, na parte de baixo da sua tela, para você nos acompanhar aqui na Grande Patos, parte da Paraíba e também do Nordeste. Além disso, nosso programa é exibido em tempo real também pelas redes sociais, lá no canal do YouTube da TV Sol, na página no Facebook também da TV Sol, tem o nosso perfil do Instagram, arroba tvsolpatos, é assim que você encontra todas as mídias sociais desta emissora. Estamos ainda ao vivo pelo portal tvsol.com e pelo nosso aplicativo. Olha, o programa de hoje vai receber um convidado, o qual já esteve presente aqui no nosso programa outras vezes, mas agora vai trazer assuntos novos e quentes da política da cidade de Patos. Estou falando do vereador do PL, Josmar Oliveira, que já está comigo aqui no estúdio. Boa noite, Josmar. Seja bem-vindo mais uma vez. Faz um tempinho que tinha vindo aqui ao programa, né? Muito boa noite, Geberton. Boa noite a todos os telespectadores e seguidores da TV Sol. A grande satisfação, mais uma vez, discutir aqui política e os problemas da nossa cidade. E, de fato, faz algum tempo, né? Acho que mais de um ano que a gente tinha trocado esse papo. E é sempre um prazer e uma satisfação vir aqui prestar contas desse mandato legislativo. Eu já quero começar com polêmica, já que a sua especialidade lá na Câmara Municipal tem sido, né, do seu mandato. É uma recente, inclusive, que tem aí também a sua articulação, o seu trabalho de investigação parlamentar nisso, que é a questão do processo seletivo para agentes comunitários de saúde e de endemias aqui da cidade. Agora, teve uma decisão na área da justiça, né? Explica pra gente qual foi este próximo passo dessa sua denúncia. Primeiramente, desde o princípio, quando eu comecei a investigar isso, Geberton, eu já dizia que esse processo seletivo para agentes comunitários de saúde e de endemias era uma fraude. Eu sempre sustentei essa tese. Nós juntamos uma ampla documentação, recebi mais denúncia de cidadãos que contribuíram com isso através de documentos e também até de falsificação de documentos públicos. Juntamos tudo isso. Isso dá em torno de 400 páginas e ficamos cobrando, junto ao Ministério Público, denunciando na tribuna da Câmara, essas irregularidades. E esta semana, a gente recebeu por parte do Ministério Público o avanço dessa denúncia, que se tornou inquérito. Ou seja, ela saiu de ser a notícia de fato, uma denúncia simples, uma reclamação, e passou a ser uma investigação. O Ministério Público, quando ele percebe, o senhor promotor, neste caso ainda era o doutor Carlos Davi, daqui eu mando um abraço, ele foi promovido para o CAL, e quem está assumindo agora temporariamente a quarta promotoria é outro promotor, que ele vai continuar com esse processo. Ou seja, foi instaurado esse inquérito, que vai ser aprofundado as investigações, e a gente espera lograr êxito no avanço de mais essa denúncia, porque é muito chato as pessoas que estudam serem prejudicadas, e familiares de secretários, familiares de presidência de associação de bairro, pessoas próximas à gestão, pessoas que já trabalhavam na gestão por empregos politiqueiros, serem beneficiadas no processo seletivo, e quem estudou de fato, profissional que tem capacidade, ser tirado de tempo dessa maneira. A gente não pode compactar com isso, e mais uma vez, o Ministério Público acata mais uma denúncia desse vereador, que trabalha de forma séria, a gente tem feito um trabalho muito sério aqui na nossa cidade de Paz. Mas para quem está em casa entender, você fala uma denúncia de 400 páginas, pelo menos, mais de 400 páginas. Qual é o teor dessa denúncia, qual é a principal suspeita? Primeiramente, a violação do artigo 37 da Constituição, da publicidade dos atos públicos. O processo seletivo não teve ampla divulgação, isso já é irregularidade, já tem um vício nisso. Nós temos também essa questão de familiares, de secretários beneficiados, como eu pontuei, de familiares, filhos, filhas, gêneros, de presidentes de associação. E também nós temos uma questão da falsificação de endereço por parte de uma pessoa que foi supostamente beneficiada no bairro de São Sebastião. Inclusive, o indício de uma fraude por parte de servidores do município que participaram desse processo, que atestaram um endereço fraudulento, que foi feito a locação de um imóvel por dois meses, só para burlar o processo seletivo. Tudo isso com a anuência da Secretaria Municipal de Saúde. E as palavras que eu estou dizendo aqui foram comprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde, que esteve lá, atestou que aquela pessoa não morava naquela casa e disparou um ofício informando ao senhor secretário de saúde, o senhor Leondas, que aquilo estava errado. E esse processo estaria sendo comprometido. Para você ter ideia, juntando tudo isso, nós temos uma testemunha, que ela já se comprometeu a testemunhar no Ministério Público nesse processo. Também o proprietário da casa que alugou a casa, inocentemente, não sabia. Até se comovendo com a candidata que foi prejudicada, disse que estaria à disposição para testemunhar junto ao Ministério Público e à Justiça, por conta dessa fraude desse processo seletivo, que eu sempre sustentei essa tese, e isso vem a cada dia se comprovando com essa ampla materialidade. São mais de 400 páginas. O matéria é muito robusto. É uma das denúncias mais robustas que eu tenho apresentado. Na verdade, são várias denúncias robustas que nós temos. Enfim, virou inquieto, vai ser investigado, pessoas estão sendo investigadas pelo Ministério Público, e a gente espera que algumas sejam indiciadas, algumas sejam punidas para acabar com esse tipo de coisa aqui na cidade de Patos, e que as pessoas que estudam sejam respeitadas, sejam valorizadas. E também aquelas pessoas que foram beneficiadas por essa fraude, se entrar no cargo, a gente vai querer que seja retornado, devolvido todo o dinheiro. A gente vai cobrar isso. Porque essa é a nossa obrigação como vereador. Bem, tem uma outra questão, essa mais recente ainda, de ontem para cá, que ela se tornou pública, pelo menos na imprensa, que é a questão de gratificações. Qual é o problema nessas gratificações? Que, por sinal, eu percebo através dos seus discursos na Câmara, não é a primeira vez que você tocou nesse assunto, há um tempo você já vem alertando em relação a isso. Então, nós detectamos, tanto eu como o vereador Patrião, aqui eu mando um abraço para o meu colega vereador Patrião, que tem feito um trabalho fantástico na Câmara junto comigo, um trabalho, de fato, investigativo, fiscalizador, e grande parte dessa denúncia ficou na competência dele. Ele que ficou responsável por essa parte, eu contribuí de alguma outra forma, porque, diante da troca de informação, nossos gabinetes, a gente conversando, a gente detectou uma grande discrepância nas gratificações de alguns servidores aqui na cidade de Patos. Servidores que nós supostamente consideramos laranja, aqui no município, e altos valores, pessoas que recebem um salário altíssimo, para você ter ideia, um salário mínimo de mil e pouco, essa pessoa estava recebendo cerca de R$ 2.500. E algumas dessas pessoas, a gente não detectava, não localizava essas pessoas trabalhando. Diante disso, a gente foi juntando informações, cruzando informações, trocando informações um com o outro. O colega Patrião entrou com a ação no TCE, no Ministério Público. Nós suspeitávamos, em um prejuízo para o município de Patos, entre um milhão e meio, dois milhões. E depois que o colega ingressou com essa ação, conversando e tudo, nós estávamos errados. A gente pensava que era um milhão e meio e dois milhões, o desfalque, as irregularidades. E o TCE acatou a denúncia do colega Patrião e provou que nós estávamos errados. Não eram só dois milhões, passou a quatro milhões de reais. A discrepância aqui, as contas não batiam. Diante disso, as investigações estão avançando. Tanto o Ministério Público está investigando, como o Ministério Público de Contas, que é o TCE, também está investigando. Então, o material é robusto. Nós tivemos umas audiências nos últimos dias, onde a defesa do prefeito Nabô, a todo modo, tentava colocar a responsabilidade sobre os secretários. Inclusive, o Ministério Público de Contas dizia que o prefeito tem parte nisso, porque alguns cargos são nomeados por ele, cargos comissionados. E, na verdade, no nosso entendimento, toda responsabilidade administrativa, e caso ocorra criminal, deve ser, sim, do prefeito. Porque quem manda e quem determina aqui na cidade de Pátio, é o prefeito, é o executivo, é a autoridade máxima. Ora, os secretários estão subordinados a ele. Então, compete ao prefeito essa competência. A gente quer que o prefeito seja responsabilizado de explicações sobre isso. É uma discrepância muito grande. Em contrapartida, servidores, trabalhadores legalizados, honestos, que trabalham honestamente, foram prejudicados por conta de um corte gigante que nós tivemos nos últimos dias, em relação à GAI, a gratificação por atividade excepcional. Tivemos um corte grande e está até divulgado, estão divulgados, estão sendo divulgados na imprensa. Ou seja, as pessoas que foram prejudicadas, que deixaram de receber sua gratificação por direito, devem responsabilizar a gestão. Porque existia esse forte indício de fraude que está sendo investigado, que foi denunciado pelo colega Patriar, também, com a contribuição do vereador Josmar Oliveira. Por que, Geverton? A gente não pode permitir que isso aconteça na cidade de Pátio. Envolve outros pontos também. Envolve a questão de possíveis funcionários fantasmas aqui. Possíveis esquemas de rachadinha. Não é nem rachadinha, é rachadona, como eu chamo. E tem também outro esquema, que é um braço cruzado desse, que é irregularidades e fraudes também na contratação de MEI, que tem outra denúncia em paralelo minha, que o prefeito, nos próximos dias, nós estaremos divulgando e poderá ser responsabilidade sobre isso também. Tem avançado muito, de forma produtiva, lá nos órgãos de fiscalização. Eu quero tocar nesse assunto do MEI, mas antes ainda nessa questão das gratificações, em relação ao corte. Você acredita que já foi uma forma da gestão tentar limpar a barra ali, diminuiu as gratificações de todo mundo, ou pelo menos de muita gente? Foi sim. Foi uma forma da gestão tentar se limpar, porque, como eu disse, nós colocamos o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas em cima disso. Eles estão fiscalizando aqui na Cidade de Paz, estão intensificando essas fiscalizações. E uma forma de tentar se limpar, o prefeito dizer, ó, estou fazendo alguma coisa, eu não sabia, eu estou cortando aqui, tal, tal, estou regularizando tudo. Ou seja, o prefeito já, de certa forma, assumiu uma parcela da culpa. Mas o nosso objetivo principal é que essas irregularidades sejam sanadas. Antes ou tarde, que elas sejam sanadas e os possíveis culpados sejam punidos, assim, evitando o dano ao erário. E aqui, mais uma vez, eu aproveito para parabenizar o meu colega Patriã pelo excelente trabalho que ficou à frente dessa denúncia e tem avançado muito fazendo a sua principal função, que é fiscalizar e defender o interesse do povo de Paz. Exatamente. Agora, em relação aos MEIs, virou moda a prefeitura contratar MEI. Não só em Patos, mas aqui é destaque por ser a prefeitura maior e, consequentemente, o maior número de MEIs também, né? Aqui na cidade de Paz, nós temos um problema gravíssimo em relação aos MEIs. Eu já tinha denunciado isso há dois anos atrás. Eu fui procurado por técnicos de enfermagem que trabalham na saúde de Paz. Esses profissionais, Géberton, estavam recebendo menos de R$ 800,00 por mês. Uma humilhação, um trabalho escravo. Nós denunciamos isso ao TCE, entramos em contato também com o Corém, e, inclusive, tem uma norma do Corém que não permite que enfermeiros ou técnicos enfermais sejam contratados via MEI. toda essa documentação foi encaminhada para o Tribunal de Contas que avançou nas investigações para o Ministério Público Estadual. E, para minha surpresa, eu estava, mais uma vez, errado. Depois da auditoria do TCE, o TCE encontrou mais coisa, Géberton, para você ter ideia, o TCE encontrou pessoas que têm contrato no CPF, aqui na cidade de Paz, e essas mesmas pessoas possuíam o CNPJ recebendo também da Prefeitura Municipal de Paz. Ou seja, aí já disparou o alerta para outra possibilidade, a possibilidade de fraude através de rachadinhas. Nós temos também uma linda investigação sobre isso. E essas pautas têm avançado muito e o TCE tem caído em cima, essa pauta tem avançado, é robusta essa denúncia, inclusive já tem notificado a Prefeitura de Paz e agora nos últimos dias até o conselheiro presidente do TCE está divulgando os alertas na imprensa através de entrevistas que a disparidade na contratação tanto de contratados do CPF como no número de meios contratados por essas prefeituras, principalmente aqui do sertão, é uma coisa absurda. Aqui na cidade de Paz eu creio que chegue em algo de 2 mil contratados MEI, PJPJ. O interesse do município de fazer isso é justamente burlar a fiscalização, burlar o vereador, burlar o TCE e o Ministério Público, dificultando a fiscalização, que já caiu, esse tipo de comportamento, já caiu em outra denúncia minha que foi acatada também no TCE e no Ministério Público, que é a questão da falta de transparência pública, que é outro problemão que nós temos na cidade de Paz, onde eles tentam esconder tudo do povo, mas graças a Deus tem avançado também essa denúncia, inclusive eu creio que agora o prefeito Nabô pode até responder e pagar a multa pela falta de transparência pública. Se a gente olhar ao pé da letra, um profissional da enfermagem contratado via MEI, esse contrato está inregulado, porque ele não está prestando serviço de empresa. Isso. Vai se aplicar aquele famoso caso de colega da imprensa, da Raquel Chelezade, quando trabalhava no SBT, que ela era contratada via MEI para apresentar um telejornal. depois ela saiu porque alegando que ela de fato não estava exercendo ali uma função como MEI, como empresa. Então ela deveria estar ali com o CLT. Ela acabou ganhando a causa em primeira instância, é um valor milionário inclusive. Então, para exemplificar, como é uma forma de fato errada de se contratar uma pessoa, porque ele não está prestando serviço como empresa, e sim como pessoa fisicamente. Como profissional. Um enfermeiro, não faz sentido de ser contratado como MEI, né? Isso. Inclusive, nós detectamos também esse mesmo comportamento, a mesma postura em outras áreas. Nós estamos investigando também, junto com o Ministério Público, e sempre cobrando que isso seja regularizado. É uma situação de trabalho análogo à escravidão, humilhação, e essas pessoas não podem nem reclamar. E nós temos também outro problema em relação aos MEIs. Inclusive, fui procurado por pessoas ligadas à advocacia, até por uma pessoa ligada à justiça que foi procurado, e vou aqui divulgar em primeira mão. Os contratados da cidade de Paz, tanto os MEI como os contratados via CPF ou contrato convencional, eles têm uma parte do seu salário sendo sequestrado pelo município de Patos. Inclusive, isso poderá ser discutido, a legalidade disso. Nós temos um programa aqui na cidade de Paz, do programa Pai, que o prefeito Nabô, ele sequestra parte dos recursos, dos salários, dos vencimentos, via pagamento dos contratados MEI, está lá no contra-cheque deles. São essas pessoas que estão financiando esse programa do governo municipal. porém, a gente não está aqui discutindo a questão do programa em si. Nós estamos discutindo quanto à legalidade. Será que esse tipo de sequestro é legal? Porque isso é considerado um sequestro. Quando você paga um tributo, um imposto, tem a previsão legal tributária. Isso não é uma contribuição nem previdenciária, nem uma contribuição social determinada por lei. ou seja, segundo minha assessoria jurídica, as pessoas que me orientaram em discutir esse ponto, que denunciaram também, isso tem a espécie de um sequestro de valor. Isso poderá ser discutido em breve. Nós estamos estudando essa situação. Na nossa visão também, no nosso entendimento, isso é um sequestro de valor, ou seja, a prefeitura de Paz não poderia estar se apropriando desse recurso. esse recurso para financiar esse programa deveria vir de outra fonte porque não é justo. Você tem um contrato com a prefeitura, você é um MEI, paga o contador, desconta isso, paga o imposto. Ainda vem um pedaço do seu salário descontado para sustentar o programa social da prefeitura. Quem vai financiar isso, o programa social, são esses pequenos trabalhadores, que 99% deles são pequenos trabalhadores. E aquele contratado que está um contrato na prefeitura recebendo um salário com desconto em NSS e os encargos, ainda vai descontar ainda, vai sequestrar ainda um valor do seu salário sofrido, que já é pouco, para pagar e financiar esse programa? Nós não estamos discutindo a questão do programa em síntese. Nós estamos discutindo a questão desse possível sequestro de valores que no entendimento de algumas pessoas jurídicas é um sequestro e isso é irregular. Talvez, eu acredito que em breve será discutido aqui na cidade de Paz, isso poderá gerar responsabilidade para o município. Inclusive, esse programa eu sinto que é o maior orgulho da gestão, sempre se fala nele, quando se apresenta algum problema, alguma denúncia, sempre aparece ali o programa PAI como a testa de ferro da gestão municipal, só que a forma desse financiamento de fato não é que ela é escondida, mas ela é pelo menos oculta pela gestão, não se fala como esse programa é financiado e você traz aí essa informação. Eles não falam porque esse pessoal da gestão não gosta de transparência pública, entra a figura e a importância do vereador, o vereador já tem a imunidade e tem a obrigação legal de fazer esse tipo de denúncia, esse tipo de acompanhamento e esse tipo de questionamento e a gente questiona isso. Na minha perspectiva que estou dentro com dados técnicos em avaliação técnica sem querer aqui misturar o porção com situação, não é o caso, esse programa não é essas coisas, poderia ser melhor, mas a propaganda em cima disso é gigante. Na cidade de Pásco nós temos um problema gravíssimo que é a questão da educação básica. A educação básica ela regrediu nos últimos anos, nós estamos acompanhando isso, eu tenho documentos, eu tenho estudos, não é que nem o pessoal da prefeitura que vai para uma TV ou para uma rádio e diz qualquer coisa, não, o vereador é estudado e acompanha tudo de forma correta, junto com o Ministério Público, junto com o TCE. Nós temos um problema grave na educação de Pásco, está regredindo, para você cidadão que está nos assistindo e nós temos também um problema aqui na cidade de Pásco, a questão da merenda, nós estamos acompanhando. Nós já detectamos várias vezes merendas vencidas aqui nas escolas do nosso município e nas escolas da educação básica, criancinhas ali de 2 a 10, 12 anos, e a gente tem essa preocupação, ou seja... Ou seja, crianças atendidas pelo programa Pai. Exatamente, ou seja, o programa, fazem a publicidade enorme do programa, mas por trás não existe, de fato, essa preocupação com as crianças, então, são realidades distintas, existe uma disparidade muito grande, ou seja, a propaganda da prefeitura que levanta esse programa como um troféu, é que eu defendo que tem esse tipo de programa, lógico, mas não dessa maneira, porém, a disparidade com a realidade é muito grande e aqui sem paixão, eu tenho documentos, qualquer pessoa que quiser discutir esse tema pode me procurar, estarei divulgando em breve, é porque é meio, uma coisa meio contraditória, é dizer, tem um programa Pai que defende a criança e tal, tal, mas por outro lado, as crianças nas escolas aí com a renda vencida, é uma coisa meio desproporcional, não bate bem. E relação a essas merendas vencidas, qual a frequência? Foi uma vez que você encontrou? Teve escola que eu encontrei uma vez, nós temos escola aqui em Pátios que já foi encontrado reiteradas vezes, três vezes. Quer dizer que é mais de uma escola? É sim, é mais de uma escola aqui na cidade de Pátios, inclusive, nos últimos dias eu tenho fiscalizado várias escolas, teve no dia que eu fui em cinco de uma vez, praticamente, né, algumas, os diretores estão de parabéns, eu faço questão de parabenizar, nós temos excelentes servidores no município, e eu percebi, Gévento, quando se trata de o diretor e uma equipe de efetivos, parece que é mais, eles são mais engajados, eu percebi isso, tá, e parece quando tem cargos comissionados de cunho mais politiqueiro, que em alguns casos, não em todos, obviamente, são nomeadas pessoas, às vezes, que nem são da área, que não tem tanta capacidade, é ali onde tem o problema, pessoas de repente que não tem aquele, aquela capacidade de desenvolver aquela atividade, porque não é fácil você trabalhar com a questão da educação infantil, você precisa saber trabalhar, gostar de trabalhar, ter um zelo, e também da responsabilidade que é enorme, de você tratar ali com crianças, o maior patrimônio de papais e mamães aqui do nosso município, tá, mas a gente tem feito esse trabalho, Geverton, algumas pessoas não entendem, mas isso é de supra importância para o nosso município, e principalmente para passar a segurança para os pais e as mães que confiam as suas crianças a uma escola ou a uma creche do município, né, e tendo o conhecimento que um vereador, uma autoridade está indo ali, está fiscalizando as instalações, as estruturas, onde as suas crianças estão fazendo atividade física e brincando, e até a comida, que eu olho os freezers, eu olho toda a validade, toda a qualidade da comida, o cardápio, para não ficar também, que nós temos o caso só de bolacha e suco, por isso nós estamos intensificando as fiscalizações, tá, porque a criança precisa estar bem nutrida, para poder viver bem e aproveitar o seu rendimento escolar, né. Ainda acontece, esse caso que aconteceu muito comigo, né, cinco bolachinhas creme caca e um suquinho de pacote. Tem sim, aqui na cidade de Pates, muitos papais e muitas mamães sempre me reportam isso, e uma coisa importante. Outra contradição, quando a gente fala do programa, pai, né, que aí prega essa questão do apoio à primeira infância e aí vai dar cinco bolachinhas creme caca para a criança passar a manhã todinha. É, como eu disse, é bem contraditório. Às vezes o suco não é nem o da fruta, né, que era o correto para a questão da saúde. Todas as escolas que eu fiscalizei, elas são de polpa. Eu encontrei algumas que têm algumas frutas, umas coisas, mas 95% delas o suco é de polpa, que já perde uma parte, não toda, né. O ideal seria que se fosse de frutas. Mas, enfim, nós estamos acompanhando, porque de fato é uma contradição absurda, é uma disparidade, é uma discrepância isso. Mas a gente também tem que saber separar o que é realidade e o que é propaganda institucional da prefeitura, porque são coisas totalmente distintas. Ou seja, a propaganda da prefeitura não condiz com a realidade do dia a dia. E a realidade é essa. Eu estou aqui à disposição para ir com qualquer cidadão, se o cidadão quiser me acompanhar nas fiscalizações, na diligência, eu estou à disposição, levo o cidadão para o cidadão comprovar em loco, né, o que a gente está dizendo. Mas, eu deixo um parênteses, nós temos escolas que seus diretores são bem empenhados, eu visitei umas aqui no bairro de Joa Doce, a diretora é excepcional, educadíssima, fazendo questão de ser fiscalizada, e a gente parabeniza essa diretora, e quando o diretor se comporta dessa maneira, a gente sabe que está tudo em ordem. Eu fui em outra escola, o cozinheiro, fantástico, o vereador vem cá, olha isso, olha isso, nós recebemos fiscalização também do Ministério Público que veio aqui, a gente está sabendo que nós estamos sendo acompanhados, isso é importante, repito, para garantir a tranquilidade dos papais e das mamães que confiam as suas crianças e os maiores patrimônios na tutela do poder do município. Vamos fazer um breve intervalo comercial e na volta vamos falar um pouquinho também sobre eleições, política partidária, Josmar Oliveira vai ou não vai ser candidato nas eleições do ano que vem, vai disputar por qual partido, essas e outras perguntas dentro de instantes ele vai responder para a gente. E não sai daí, e o Farol Político volta já já. Pegada de varejo, pegada de atacado, o menor preço do Brasil pertinho de você, agora em Patos vai ter economia, e para o Caim vem cantar mais eu, no Mix e Matheus, Mix e Matheus, tudo para o seu negócio e para a sua casa, no Mix e Matheus, Mix e Matheus, é muito preço baixo que nunca se acaba. Vem aí, uma grande inauguração em Patos, é dia 10 de novembro, aguarde! Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro? Na Maravilha Motos, a casa da Honda em Patos. Aqui, trabalhamos com motocicletas com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas, com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto zero quilômetro aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda pertinho de você. O lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI. Aqui, através de ensino inovador e experiências únicas, formamos cidadãos movidos pela transformação. Matrículas abertas em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Estrutura tecnológica, robótica, incentivo à pesquisa e preparação para o Enem. A Escola SESI tem tudo o que o seu filho precisa para um futuro de conquistas. Saiba mais em escolasesipb.com.br Estamos de volta com o seu farol político aqui pela tela da sua TV só. Você pode me assistir através dos nossos canais de TV por assinatura. também pelas redes sociais no YouTube, Facebook da TV Sol e pelo portal tvsol.com além do nosso aplicativo que você pode baixar no seu celular ou qualquer outro dispositivo móvel. Hoje, o programa está recebendo o vereador Josmar Oliveira que está no primeiro mandato lá na Câmara Municipal de Patos. Falamos um pouco aqui sobre o trabalho de investigação parlamentar dele e as denúncias contra a gestão municipal. Josmar, agora eu quero entrar parciário política partidária que também é interessante o nosso público gosta. Você já está certo que disputará a eleição no próximo ano? Já tem essa definição também se vai tentar a reeleição como vereador ou se vai mudar o cargo? Então, Géberton, é uma excelente pergunta e muitas pessoas têm me indagado sobre essa questão. A princípio, eu irei para a reeleição. Hoje, estou pré-candidato à minha reeleição de vereador. Talvez, talvez, eu não sei no meu pensamento de hoje, talvez seja a minha primeira e última reeleição. Eu não tenho muita vontade de continuar ali naquela casa. se não mudar o cenário, se não mudar a estrutura humana daquela casa, se não entrar nomes novos, porque muitas pessoas divulgam erroneamente que a Câmara teve uma renovação e não teve uma renovação, só trocou algumas cores, certos vícios, certos comportamentos continuam e a gente tem encontrado muita dificuldade, uma dificuldade enorme de trabalhar ali dentro. O meu trabalho, se você ver, ele é baseado fora, mais um trabalho de fora junto com os órgãos de fiscalização. Mas a gente vai sim para a reeleição, existe também alguns apoiadores que defendem o lançamento do meu nome para a majoritária, mas eu acredito que o momento não é oportuno para isso, confesso que eu não tenho essa intenção até o presente momento, pode ser que um dia mude. enfim, irei para a reeleição e com sabedoria e também com mais experiência do que eu fui como primeiro candidato, primeira vez candidato em 2020. A gente espera, já estamos trabalhando formando grupo, formando grupos também nas articulações, o bloco da oposição, que tem 20 mil votos na cidade de Passa, a oposição, o pessoal que não vota nessa gestão desastrosa que aí está, que é comprovada todos os dias. Enfim, nós estamos aí já se preparando para esse trabalho de reeleição. Vocês já pensam em partido para disputar essa reeleição? Porque talvez um dos grandes problemas hoje da oposição seja partido ou eu estou errado em relação à eleição. É uma pergunta, uma colocação pertinente à sua. Hoje eu estou no PL, gostaria muito de permanecer no PL, dependendo das estruturas que virão para o grupo, levar mais pessoas, para ter um grupo de pessoas em conversação para a gente alinhar com o partido que a gente... Eu, particularmente, como eu disse, quero ficar no PL, um partido que eu me identifiquei muito bem. Mando um abraço aqui para o presidente estadual, o Héctor Roberto. Mas não depende só de mim, depende de outras pessoas. Recebi também convite de outros partidos que são partidos de oposição. Eu não vou estar citando nomes aqui para não estar gerando especulação. Já ia perguntar. Porque eu sou político, eu já sei como é especulação política, mas já recebi convite de outros dois partidos que têm um posicionamento de oposição a essas pessoas. E a gente... Partidos que têm representantes lá na Câmara Municipal hoje? Não, esses partidos não têm representantes hoje, mas são oposição. Mas a gente vai esperar essa decisão ser tomada em conjunto com o grupo para ver as melhores possibilidades. Eu também sou muito de grupo, eu respeito muito a hierarquia. Tem pessoas aí que estão pleiteando a majoritária na cidade de paz pela oposição. Nós temos dois nomes que estão sendo discutidos. E aqui eu aproveito e mando um abraço tanto para Cicinho Lima, meu amigo, como também para meu amigo também, doutor Ramonil, juiz Ramonil, pessoa que eu tenho admiração também. Essas duas pessoas estão colocando seus nomes à disposição como pré-candidatos. Eu, como sou um pré-candidato a proporcional, tenho que ficar mais aqui no reservado e acompanhar geralmente os movimentos da majoritária para a oposição. A gente está escutando, estamos conversando com as pessoas, estamos construindo ideias e sempre reforçando nas minhas reuniões, Géverton, a união das oposições. Isso é muito importante. Por menor que seja a oposição, ela contribui com a unidade para que assim a gente possa ter o objetivo maior para o próximo ano, que é a candidatura única na majoritária com blocos de vereadores unidos da oposição. Nós temos mais de 20 mil pessoas que não votam nesse pessoal do grupo do mal que está no poder. E isso é considerável, isso é substancial, isso dá para ser trabalhado e dá para ser ampliado. portanto, nós estamos sim trabalhando e algumas decisões só poderiam ser tomadas acho que daqui a quatro, cinco, seis meses. Na questão, na possibilidade de mudar de partido, acho muito difícil você ir para um partido de esquerda, né? É, eu creio que talvez seja muito difícil. Mas para o de centro, vamos supor, o que o doutor Ramones está afiliado hoje, PSDB? É a possibilidade, né? A possibilidade, eu vejo um bom partido, pessoas boas lá tomando de conta. mando um abraço aqui para o presidente de Estado, para o presidente municipal, que é o ex-vereador Tião, uma pessoa que eu tenho um apreço. Outros partidos também, outras pessoas. O PSDB antes de Bolsonaro era considerado de direita, né? Antes de Bolsonaro surgir, acho que nunca foi, mas era considerado. Eu vejo o PSDB como um partido de centro-esquerda. Eu vejo ali um partido equilibrado, um partido maneiro para se trabalhar também. Recebi o convite de outros partidos também, mas repito, estou muito bem até o presente momento no PL, me sinto confortável no PL hoje. Não tenho pressa nenhuma para mudar de partido, como também pode acontecer a possibilidade lá na frente de mudar de partido. Nós temos uma confusão muito grande no país, a questão partidária, essa coisa. E assim, eu tenho adotado a postura de não me apegar muito à questão partidária, porque as pessoas geralmente não votam no partido, elas votam na pessoa, no candidato. eu creio que dá para a gente trabalhar sem pressa, sem alvoroço, escutando todo mundo e com um grupo para a gente trabalhar a melhor opção para que a gente possa fazer a campanha de uma forma mais tranquila do que foi em 2020. Você defendeu aí uma união das oposições em relação, principalmente, à chapa majoritária. A oposição acabou que recentemente perdeu doutor Érico Dejan e Germano Vanderlei que aderiram à base da situação. Então, já foi aí uma baixa. Tem a questão de Lenildo Moraes junto com todo mundo do PT. Lenildo foi candidato a prefeito na eleição passada, já esteve aqui no Farol Político e disse que o PT terá participação na chapa majoritária. Ele não cravou que obrigatoriamente teria o candidato a prefeito, mas poderia ser um vice, por exemplo. Será que dá para unir o PT com o PSDB, o PL? Dá sim, Gévert. Inclusive, em algumas reuniões que foram organizadas por mim, eu sempre defendi essas uniões. É a união de todos esses blocos. Porque o projeto do ano que vem é um projeto para patos. Não é um projeto ideológico, não é um projeto a nível nacional, nem de presidente, nem de senador, nem de partido. O projeto deve ser patos. se eu tenho focado nesse tema, eu acho que algumas pessoas, alguns partidos que eu já convidei para reuniões, que não se fizeram presentes, que não têm mostrado muito apoio, deveriam rever esse conceito e focarmos no projeto Patos. A gente restaurar a cidade de Patos. Nós, como filhos de Patos, não podemos permitir que a cidade de Patos continue nessa situação que está. com galerias, fezes nas ruas, buracos, problemas graves na saúde, problemas em todas as áreas. A gente não pode continuar. Uma cidade que não tem indústria, uma cidade que não tem a geração de emprego e renda, uma cidade que as empresas que vêm se instalar aqui têm dificuldade em abrir, receber suas licenças. Nós temos empresas em Patos que teve que entrar na justiça, tiveram que entrar na justiça para poder receber suas licenças da prefeitura. Empresas que poderiam estar gerando mais de 100 empregos. Acho que o pensamento dos políticos que querem o bem dessa cidade deve ser de sanar isso, resolver isso, amar Patos. Eu acredito que o projeto é esse. Já convidei Lenildo, já disse para esse pessoal esquecer mais, esquecer esse negócio de Luri Bolsonaro e focar em Patos. Eu estou disposto a esse diálogo, sempre de portas abertas, para construir junto esse projeto. Eu acredito que esse é o interesse do povo de Patos e principalmente daquelas pessoas que estão vivendo com dificuldade diante do descaso e a falta de administração séria que nós não temos no nosso município. Eu acredito que o caminho é esse. Mais uma vez aqui, eu conclamo essas pessoas a unir forças para a gente lançar uma candidatura única e a gente fazer história na cidade de Patos, libertando Patos dessa oligarquia que existe aqui. Só atrasou essa cidade. Pessoas que nunca trabalharam na vida, nunca tiveram profissões, estão aí sugando a cidade de Patos. A cidade de Patos só se atrasando, poderíamos estar há 10, 15, 20 anos mais avançados do que nós temos hoje. Como é que você recebeu, fazendo a leitura política, a adesão de doutor Érico e Germana ao grupo do prefeito na boca? Então, manda um abraço para o meu amigo do doutor Érico, é Germana também, manda um abraço para as pessoas que eu tenho amizade, mas também tenho um lado político, respeito demais, mas assim, eu considero um tiro no pé. As pessoas têm uma expectativa em cima do doutor Érico, uma expectativa de uma renovação política, de um novo caminho político. E essa expectativa unida também a outras expectativas que foram falidas no passado por um mandato legislativo a nível estadual que não foi tão representativo vem acumulando frustrações. Eu acredito que as pessoas quando elas votam em você, ou em mim para representá-las em algum cargo, as pessoas têm uma expectativa, elas criam uma expectativa em cima de você. Eles esperam um retorno. E com essa postura, infelizmente, com todo respeito, o doutor Érico sabe do respeito que eu tenho por ele, Germana também, eles abriram mão desse privilégio de representar as pessoas para se escorar em uma sombra de um político que já tem aí essa sua oligarquia instalada no nosso município. Como uma visão política, eu acho isso um retrocesso, acho que fez mais mal para eles do que para a oposição propriamente dita. Até então, porque muitas pessoas que apoiavam eles são pessoas que não votam de forma nenhuma em Nabô. Eu tenho certeza que a maioria delas, inclusive nas ruas eu andando, que eu ando muito, você sabe disso, as pessoas me enxergavam, eu vou ter em Érico e a Hermana e não posso concordar com isso, ele está me traindo, eu não votava neles porque eu não votava em Nabô. E quando você muda de lado, você está sucinto a esse tipo de escolha, a sociedade vai lhe julgar, um julgamento político, mas eu vejo como retrocesso, acredito que quem mais perdeu, quem mais foi prejudicado foram os próprios, tanto Érico como Germana, que abriram mão de ser uma opção política na cidade de Patos para fazer parte de mais do mesmo. Inclusive com uma possibilidade para compor o chapa majoritário porque acho que a população de Patos tem muito essa visão, esse carinho para o doutor Érico, até antes mesmo dele ser eleito deputado estadual, já se ventilava essa possibilidade de um dia ele disputar a prefeitura municipal. E essa possibilidade foi jogada para baixo. eu creio que não soma muito porque tem o Geberton ali, não soma muito. Você não vê que ele terá espaço por exemplo para um dia concorrer à prefeitura sendo apoiada pelo Grupo Mota? Não tem porque o Grupo Mota é um grupo destruidor. Você veja o caso do professor Jacob, uma pessoa que eu tenho um grande respeito. Quem sabe o professor Jacob não pode nem assumir essa prefeitura. Seria a única oportunidade de ele crescer, politicamente. Porque se fosse depender do Grupo Mota ele não vai para canto nenhum. Ele é colocado ali debaixo do braço para ficar já debaixo do braço e não conseguir crescer. Eu acho que foi um suicídio político por parte de Eric. Eu não sei quem dá assessoria a ele, não sei se conversou, mas eu reforço o Geberton que foi uma escolha errada. E se existe um grupo aqui na cidade de Pates que não dá a vez nem para a cidade, nem para o povo e nem para nenhuma outra pessoa política, é o Grupo Mota, que só tem contribuído para o atraso da nossa cidade e para o sofrimento do nosso povo. Pergunta difícil agora. Pois não. Qual é a chapa majoritária perfeita que a oposição almeja para o ano que vem? A chapa perfeita primeiramente é a oposição lançar uma candidatura única. Eu acho que a partir disso se lançarmos uma candidatura única unida no espírito de renovação como eu disse para tentar ser patos contra as pessoas que fazem maior parte essa será a chapa perfeita. Não vou citar não porque você está doido que eu cite aqui um nome para gerar uma especulação na semana toda. Mas graças a Deus esse cargo de vereador por menor que seja ele dá esse poder de maturidade para a gente a gente amadurece muito mas repito nós temos bons nomes nós temos aí pré-candidato Cicinho nós temos pré-candidato do juiz Ramonil eu só digo uma coisa eu não voto nessas pessoas que destruíram paz no caso na boa eu não voto nele. isso aí eu prefiro até sair da política do que votar nessas pessoas porque eu já votei nelas Géberton eu já acreditei nessas pessoas eu já frustrei minhas expectativas eu sou bem adulto eu sei separar as coisas e essas pessoas têm feito um mal muito grande para a nossa cidade principalmente no desenvolvimento econômico nós estamos muito atrasados eu estou me preocupado muito com isso as contas da prefeitura é uma bagunça geral enfim eu estou preocupado com o futuro da cidade de Passo porque nós somos uma cidade linda cidade de Passo uma cidade boa de se viver uma cidade de médio porte que poderia ser maior enfim a gente vai esperar eu creio que perto de fevereiro a gente já tem a determinação de qual será a chapa da oposição e só reforçando eu não vou colocar a carroça na frente dos bois eu prefiro me atentar e fazer o meu trabalho e prestar contas e lá na frente a gente constrói essa chapa quando estiver mais próximo da data do pleito e saber também quais são os partidos e os grupos que irão apoiar a nossa chapa majoritária se Deus quiser será vencedora eu acredito muito que será uma campanha totalmente diferente até de 2020 que a gente mesmo assim deu a rocha aí no prefeito porque o povo está cansado o povo está cansado e de fato o povo cansa e com razão diante de tantos descasos que nós temos aqui na nossa cidade de Paço esse cansaço seria justamente o fator que você fala que será totalmente diferente da última campanha quais são os motivos que faz você acreditar que a campanha será diferente terá um resultado diferente na campanha de 2020 as pessoas tinham uma outra impressão do prefeito Nabu dos seus mandatos anteriores que não tinha tanta divulgação em redes sociais que não tinha vereador ali todo dia denunciando os seus descasos a realidade é outra hoje eu sei também do poder econômico e da máquina pública que de fato eles já tinham em 2020 praticamente para mim não muda quase nada essas pessoas já estavam no poder mas hoje as pessoas já tem uma noção da realidade do verdadeiro prefeito Nabu e não daquilo das propagandas enganosas as pessoas estão andando nas ruas com fezes com urina as pessoas sabem quais foram as promessas para resolver tais problemas da cidade as pessoas estão cansadas ninguém vai acreditar 30 anos numa promessa outra coisa o que é que o prefeito Nabu vai fazer numa próxima campanha que não deu tempo dele fazer nos últimos 25 anos tem que ser muito inocente para acreditar nisso as pessoas cansam as pessoas ficam frustradas reclamam e com razão antigamente era só rádios hoje nós temos as redes sociais o polido das redes sociais as pessoas sabem muitas coisas hoje nós temos feito um trabalho muito forte de oposição que talvez na história política do prefeito Nabu por mais que seja uma oposição pequena mas é uma oposição chata que nós temos aqui nós temos feito aqui em Patos tem incomodado e não tinha isso antes isso muda a realidade isso abre os olhos abre a mente de muita gente eu tenho certeza que não vai ser W.O. como estão dizendo aí repito quem estiver pensando que vai ser W.O. está totalmente enganado aí você vai ver o ano que vem como a coisa vai arrochar porque nós temos cerca de 20 mil pessoas que não votam nessa gente então o dia que ele sai com o poder com a quantidade de votos o lado de cá também sai com a quantidade muito bem representada daí vai ter ali cerca de 8 mil votos que vão ser disputados e junto com o trabalho de responsabilidade pessoas de imagem íntegras pessoas honestas que é o que mais parte precisa eu acho que pode ser um fator determinante na campanha do ano que vem por esse motivo de ser uma posição chata parafraseando você mesmo se acredita que você não será um dos grandes alvos da eleição do próximo ano porque talvez a sua reeleição não seja bom para a atual gestão se ela também conseguir a reeleição é uma excelente pergunta Jevton eu não tenho dúvidas disso a reeleição mais difícil de todos os vereadores em paz de 17 vereadores em paz a reeleição mais difícil é a minha de Josmar Oliveira porque eu tenho feito um combate muito forte eu sei que eu serei minado perseguido com todo tipo de artimanha mas eu não posso me preocupar com isso porque o pouco conhecimento que eu tenho e obtivo na minha vida me diz que eu só posso me preocupar com coisas que eu possa controlar coisas que dependem dos outros é perda de tempo eu querer me preocupar eu continuo fazendo o meu trabalho se as pessoas lá na frente se eu for candidato se achar que merece me apoiem se não paciência tá mas a gente vai fazer um trabalho sei sim da dificuldade que será a minha reeleição porém se caso eu volte para a câmara eu estarei voltando mais experiente eu já sei os atalhos e a tendência é fazer um trabalho cada vez mais forte porque a batida do bumbo muda eu passei praticamente quase um ano para me adaptar aprender algumas coisas eu estou aprendendo muito ainda e quando você volta já experiente já conhecendo aqueles atalhos você tende a render mais eu acredito que será nessa proporção e quanto mais vereadores atuantes determinados e de posições definidas o povo de paz se eleger melhor para o próprio povo que terá uma cidade uma gestão fiscalizada independente de quem esteja no poder tá eu acredito sim será difícil mas nada nessa vida é fácil também como não foi fácil em 2020 tá porém as minhas características de não trabalhar com dinheiro não fazer todo tipo de acordo também dificultam né a minha reeleição mas enfim a gente não vai se preocupar com isso não depende de política talvez seja por isso Cheverton que eu exerço um mandato independente se eu me preocupasse tanto de depender desse tipo talvez eu não tivesse esse comportamento e não tivesse tanta autonomia tá mas como não dependo disso vou tentar sim se não der certo não tem problema com minha vida normal o povo de paz elegendo outras pessoas a gente tem que respeitar né a escolha do povo boas ou ruins mas é o povo que escolhe Osmar obrigado viu pela sua participação hoje aqui no nosso programa é sempre um prazer poder receber e bater esse papo com você mesmo aqui acolá com os assuntos um tanto polêmicos mas Géverton eu que agradeço pela oportunidade sempre me dando espaço desde o começo eu não me esqueço nunca disso tá e é bom pra gente poder esclarecer alguns pontos né através da audiência da grande audiência da TV Sol esse material de alta qualidade que vocês produzem aqui no nosso município na nossa região e pra mim é sempre um privilégio e me coloco sempre à disposição de todos os veículos de imprensa como pessoa pública pra prestar esclarecimento das minhas ações dos meus trabalhos né que devem ser públicos né sempre dando satisfação ao nosso querido povo de paz eu que agradeço né uma boa noite a todos boa noite pra você que nos acompanhou obrigado pelo carinho da sua audiência o nosso programa fica disponível em todas as redes sociais você pode deixar o seu comentário e também compartilhar mais essa edição inédita do Farol Político até uma próxima oportunidade o lugar ideal para desenvolver o potencial do seu filho é na Escola SESI aqui através de ensino inovador e experiências únicas formamos cidadãos movidos pela transformação matrículas abertas em João Pessoa Campina Grande Patos e Souza estrutura tecnológica robótica incentivo a pesquisa e preparação para o Enem a Escola SESI tem tudo o que o seu filho precisa para um futuro de conquistas saiba mais em escolasesipb.com.br pegada de varejo pegada de atacado o menor preço do Brasil pertinho de você agora em Patos vai ter economia e para o Caim vem cantar mais eu não vem de ser Matheus nem de ser Matheus tudo pro seu negócio e pra sua casa vem aí uma grande inauguração em Patos é dia 10 de novembro aguarde você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto zero quilômetro na maravilha motos a casa da Honda em Patos aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance todas com estilo tecnologia conforto e segurança tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece a maravilha motos ainda oferece diversos serviços como a oficina para o cliente fazer reparos revisão e conserto além de peças originais da marca capacetes e acessórios garanta já a sua moto zero quilômetro aqui na maravilha motos a casa da Honda pertinho de você quer cuidar do seu carro com conforto segurança e agilidade há 20 anos o varejão do óleo faz isso por você e seu automóvel com uma equipe de técnicos treinada garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor caixa de marcha mecânica e automática suspensão hidráulica e muito mais no varejão do óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio caminhões máquinas pesadas e geradores com melhor preço e as melhores condições de pagamento além de um atendimento personalizado no varejão do óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando tá esperando o que? varejão do óleo aqui você conhece e confia tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português usando ferramentas mágicas e até dormindo acorda! se você quer falar inglês ou espanhol de verdade você precisa de método com o método CCAA você aprende falando naturalmente e ainda escolhe como vai assistir a cada aula no CCAA ou online tudo ao vivo fale aqui você tem voz e o CCAA tem o método CCAA é assim que se fala já ouviu falar do Desenrola Brasil? é a oportunidade de negociar as dívidas com a Energiza com até 75% de desconto à vista e em até 60 vezes se você tem até 5 mil em dívidas recebe até 2 salários mínimos ou está no Cade Único acesse desenrola.gov.br e consulte as ofertas e se você não se encaixa nesses critérios negocie com a Energiza em giza.energiza.com.br essa é a chance de desenrolar as contas de luz atrasadas Energiza